Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco é simples ser feliz. Uma bicicleta de um trabalhador tapense, residente na rua Otávio Job, foi roubada na manhã desta quinta-feira, 21 de dezembro. Conforme o proprietário, a bicicleta Calói Barra Forte, de modelo antigo, única em Tapes, é usada pelo trabalhador para locomoção e carregamento dos equipamentos de pintura usados no seu trabalho. Em caso de informações sobre o paradeiro da bicicleta, entre em contato com a Brigada Militar através do WhatsApp operacional pelo fone 998729795 ou entre em contato com a redação da Lagó TV pelo fone 999303734. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Política de Tapes, que seguirá acompanhando o caso.